4 horas e 45 minutos, 4 e 45, seguindo com o nosso Pan News em Revista, estamos aqui na linha agora com o juiz Dr. André Braga Barreto, coordenador do Centro de Conciliação de Primeiro Grau da Justiça do Trabalho do Ceará, para conversar com a gente sobre a Semana Nacional da Conciliação Trabalhista, que ocorre de 22 de maio, de 22 a 26 de maio. Dr. André, boa tarde, seja muito bem-vindo aqui a Jovem Pan News Fortaleza. A Semana Nacional de Conciliação Trabalhista, então, são questões entre patrão e empregado que estão arrastando na Justiça, e isso é um mutirão feito para dar continuidade a esses processos? Boa tarde. Boa tarde, é um prazer falar com vocês e com os ouvintes. Na verdade, a Semana da Conciliação Trabalhista é um evento para estimular as partes a construir soluções para os seus processos, sejam aqueles processos mais antigos, sejam aqueles que já usam decisão, ou mesmo esses mais recentes, é como se fosse uma chamada à reflexão e ao diálogo, para que ambas as partes possam construir, com a ajuda do judiciário, uma solução para as suas causas. Quais são os problemas que mais chegam na Justiça do Trabalho, Dr. André? Aqueles problemas mais recorrentes nessa relação patrão-empregado? Olha, cada estado tem suas particularidades, cada região, mas eu diria que, no geral, seria a questão relacionada à terminação contratual, à dispensa, as verbas decisórias, se foi justa causa, se foi pedido de demissão, se foi uma dispensa sem justa causa, se teve uma falta grave, se a empresa está em descumprimento e deu causa à ruptura do contrato. São essas questões e também horas extras. Eu acredito que boa parte, talvez até 80% das demandas, digam respeito a esses assuntos. Eu estou vendo aqui um dado que, no ano passado, é um evento que acontece anualmente, a Semana de Conciliação do Trabalho, somaram aí, no ano passado, em 2022, R$ 31 milhões em causas resolvidas. Foram mais de 1.400 audiências. O senhor acredita que esse número também deve chegar em torno disso aí, nesse ano também? Nós acreditamos até que pode superar, porque há uma recuperação do poder de compra, do poder aquisitivo, depois da pandemia, a reativação da economia, durante a pandemia, com todos os seus efeitos, as empresas e os trabalhadores estavam com muitas dificuldades, então até a empresa se comprometer em um acordo era mais arriscado naquele contexto, as negociações eram muito mais difíceis e a gente já tem observado uma retomada da vida normal, por assim dizer, e acredito que as pessoas cada vez mais, até por conta dessas campanhas, elas se conscientizam, as empresas começam a adotar políticas de conciliação, mesmo as grandes empresas que antigamente tinham vários senões para fazer o acordo, hoje, elas já veem o acordo como uma solução dinâmica, eficaz para resolver os processos, então por isso nós acreditamos que esse valor pode até ser incrementado. A gente está conversando aqui com o juiz, doutor André Braga Barreto, ele é coordenador do Centro de Conciliação da Justiça do Trabalho aqui no Ceará sobre a Semana Nacional da Conciliação Trabalhista. Doutor, acontece de 22 a 26 de maio, essa semana de conciliação é referente a processos que já estão ocorrendo ou o trabalhador que, por ventura, vier a ter um problema daqui para lá também pode procurar para resolver? O evento diz respeito a processos já ajuizados, mas nada impede que a pessoa ajuize uma ação e que já ali no começo da semana já possa chegar num consenso, mas a ideia é que seja em relação àqueles processos já em curso, mas essa mensagem é muito importante que a Justiça do Trabalho, assim como o Judiciário em geral, ele está sempre de portas abertas a que as pessoas também apresentem e solicitem uma audiência de conciliação, esse evento é muito mais midiático, muito mais para provocar o debate da sociedade, mas durante todo o ano a Justiça do Trabalho está à disposição. Perfeitamente. Doutor André, só para encerrar, o senhor tem notado na sua experiência, as empresas têm percebido que é muito melhor cumprir a Justiça do Trabalho e os trabalhadores também têm entendido que precisam buscar seus direitos com o passar do tempo e a informação sendo mais acessível? Com certeza, com certeza. Tem havido essa difusão da informação, as pessoas dificilmente desconhecem os seus direitos, há um canal junto aos sindicatos, a advocacia é bastante atuante, as empresas também estão mais ciosas dos seus deveres e também da necessidade, seja empregados ou empregadores, da importância de se debater. Também não adianta brigar por brigar, se eternizar no processo, das vantagens de se construir uma solução de consenso para resolver aquela questão. Perfeitamente. Doutor André Braga Barreto, quero lhe agradecer muito a atenção, a gentileza em falar com a gente sobre esse tema, desejar todo sucesso, sei que terá muito trabalho aí, o senhor e toda a equipe do Judiciário da Questão Trabalhista e desejo sucesso. Muito obrigado. Obrigado.